Música Te falei dos beijos no cinema Foi só por isso que eu corri demais Com a cabeça cheia de problemas Ao ir no horizonte encontro a paz A mesma paz do seu sorriso Me traz na hora de dormir É tudo aquilo que eu preciso E eu já me esforço mais contigo Falei dos traumas, traumas gênios A hora diz que eu não vou me resistir E não vou dizer mais nada Feche os olhos e me veja outra vez Minha amiga mãe se amava O amor faz suas próprias leis Nos amamos como se fosse a primeira vez Além de todos os detalhes E o meu ciúme da minha paixão Minhas viagens pelos sete mares Começo de um amor no portal Te falei dos beijos no cinema Foi só por isso que eu corri demais Com a cabeça cheia de problemas Com a cabeça cheia de problemas Além do horizonte encontro a paz A mesma paz do seu sorriso Me traz na hora de dormir É tudo aquilo que eu preciso E eu já não posso mais vestir Valei dos traumas, traumas gênios Na hora de me despedir Falei de sexo, macho e vem E eu não vou me resistir E não vou dizer mais nada Feche os olhos e me veja outra vez Minha amiga mãe se amava O amor faz suas próprias leis O amor faz suas próprias leis Nos amamos como se fosse a primeira vez Eu não vou dizer mais nada Feche os olhos e me veja outra vez Minha amiga mãe se amava O amor faz suas próprias leis Nos amamos como se fosse a primeira vez